Gente, boa tarde. Gente, eu vou fazer o mel hoje de quiabo. O cabelo, gente, vocês vão ver como que é, com açúcar, quiabo. Eu parti os que estavam moles pra mim comer. Por isso que eu coloquei aqui, que se tivesse tudo molinho, gente, eu ia pôr tudo aqui pra mim comer. Então, já piquei, tá? Os mais ou menos, gente, que eu tirei, tá? Tá tudo duro. Tirei pra mim poder comer, eu vou tampar ele aqui, gente. Depois eu vou fazer. Esses tão duros, porque senão eu ia pôr só o talo, gente. Eu já expliquei, eu coloco só o talo e vai ficar a mesma coisa. Como tá todos duros, eu vou usar eles. Eu vou mostrar vocês aqui como é que eu faço, gente. Olha esse aqui. Vocês vão colocar. Eu vou deixar aqui. Não vou fazer hoje, gente. Vocês já viram aqui, olha aqui. É um copo de açúcar. Vocês vão pôr queabo. Isso é vida, gente. Isso cresce o cabelo. Dá vida pros seus cabelos. Vocês vão ver como seus cabelos vão mudar com isso aqui, tá? Vocês vão ver. Olha aqui. Vai, pane. Pra um açúcar. Eu vou deixar aqui, gente, uns 15. Não, uma semana. Não vou por 15 dias, não. Não aguento, gente, sabe? Gente, põe tudo. Não desperdiça nada. Põe e coloca todo o queabo. Não desperdiça nada, gente. Eu arrumo um vidro maior aí. O meu vidro é pequeno. Entendeu, gente? Vocês arrumam o vidro maior. Vocês vão ver. Vocês vão ver eu voltar com ele, gente. Aqui. Eu não desperdiço nada do queabo. Por quê? Porque o queabo é ótimo, gente. E o mundo tá caro também, né, gente? Eu não uso o queabo mesmo. Eu já falei que eu como, que eu adoro o queabo. Vocês estão vendo aqui que abaixou aqui. Tá, gente? Vou pôr bem pra cá. Aqui. Já pulso açúcar, né? Vou pôr mais. Então não vai gastar um copo, não, gente. Tá? Não gastou um copo de açúcar, não. Põe aqui, gente. Tá? Se não tampar, eu vou tirar. Porque ele é pequeno. Tá bom, gente? Ó. Vocês vão pôr. Isso vai dar um mel, gente. Vai ser um mel do queabo, tá? Vocês vão ver como é que os seus cabelos vão ficar, gente. Vocês vão ver. Vai dar um mel. Põe aqui. Vocês vão deixar isso aqui, gente. Do jeito que tá aqui. Tem gente que coloca na geladeira. Eu não põe na geladeira. Eu não coloco na geladeira mesmo. Né? Eu tenho medo de não dar certo e tal. Tem gente que põe na geladeira. Eu não põe. Tampa bem. Entendeu, gente? Vocês vão pegar. Eu faço assim. É meu jeito de fazer. Vocês vão fazer isso aqui. Ah, o celular baixou. Vocês vão fazer isso aqui, gente. E vai pôr no lugar escuro. Dentro do armário. Com uma semana, gente, que eu não aguento. Tem gente que deixa 15 dias, 20 dias. Eu não aguento. Entendeu, gente? Então, tem que pegar. Vai esclarecer. Vai esconder. Eu vou voltar com ela aqui, gente. Vocês vão ver que mel que vai dar pros seus cabelos. Vocês vão ver seus cabelos, gente. Como é que vai ficar. Vai ficar um cabelo. Olha, meu cabelo. Tá moiado, gente. Vai ficar um cabelo, gente. Vocês vão falar assim. O que é isso? Gente, o quiabo tem toda a propriedade. Entendeu? Então, vocês vão embriar. Eu mostrei. Vocês vão fazer isso aqui. Põe o açúcar. O açúcar tá aqui. Não foi um copo de açúcar, não, gente. Eu pus um copo. Mas vocês vão pôr. Se os seus vídeos for grandes, vocês querem fazer muito, comprar quiabo, pouco. Tem gente que põe o quiabo. Eu não põe. Eu põe o talo. Eu pus o quiabo e expliquei. Porque tava duro. Então, eu coloquei o quiabo. Esse vídeo aqui. Tem nada a ver, gente. Isso aqui eu nem vou mostrar mais. Tem nada a ver aqui, gente. Tá tudo aqui. Vocês vão ver o mel que vai vir. Tá bom? Com uma semana eu volto com ele. Vou mostrar pra vocês. E vou fazer uma hidratação com ele. Vocês vão ver que é isso. Pode fazer por você. Hidratação. Que vocês quiserem. Celagem. Que vocês quiserem. Tá bom? Gente, só o açúcar. Não põe mais nada. Tá? Tem gente que faz frito, penhão, álcool. Eu acho que tira toda a propriedade dele, gente. Eu acho. Sabe? Então, vai ficar assim na geladeira. Vou fazer na geladeira. No armário. Eu vou fazer isso aqui. Vou colocar dentro do armário. Eu faço assim. Gente, isso aqui é vida. Vai crescer seu cabelo. Vai dar tudo de bom pro seu cabelo, gente. Vocês vão ver o que que é isso aqui. Você pode fazer progressiva. Celagem. Faz hidratação. Faz o tantão de cor. Vou voltar com ele. Tá bom, gente? Fica com Deus. Inscreve o canal. Coloca os inscritos. Vai lá em cima. Obrigada por tudo, gente. Tá? Eu vou usar meu quiabo aqui. O que sobrou de molinho. Ó, tá molinho. Tá? Eu vou fritar ele aí. Vou usar. Tirar um pouco da água azul dele. Com óleo. Ó, frita com óleo. Ó, com um pouquinho de óleo de coco. E pica um pouquinho de limão, gente. Porque gordura não dá certo. Tá bom, gente? Vou pôr no armário. E volto com ele. Inscreve no canal aí. Tchau, gente. Com Deus. Beijo. Bom dia. Voltei com o quiabo, gente. Vocês lembram que eu falei que fazer o quiabo. Vai pra você ver. Eu fiz o mel do quiabo. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu baixar aqui. Ó, vou mostrar pra vocês que eu fiz o mel do quiabo, gente. Vocês vão coar um pouquinho, o tanto que vocês querem, gente. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Olha a barba. Olha a barba disso aqui, gente. Olha aqui. Vocês tiram o tanto que vocês querem, e continuam deixando no vidro, gente. Entendeu? Ó. Continuam deixando no vidro, gente. Tá? Esse é o mel do quiabo, do jeito que eu mostrei pra vocês lá. Tá bom? Aí vocês continuam deixando. Por quê? Porque tem muita coisa pra sair aqui ainda, gente. Ó. Ainda tem muita coisa pra sair. Depois eu ponho, gente. Porque eu não vou usar tudo isso no meu cabelo. Eu vou fazer uma progressiva hoje, porque esse mel de quiabo aqui vai precisar a barba dele aí, gente. É a mesma coisa. Entendeu? Então eu vou voltar com vocês. Faz isso, gente. Entendeu? Deixa, continua deixando de molho. Não precisa que vocês trocassem, não. Se vocês quiserem pôr na geladeira, põe. Eu não coloquei na geladeira, gente. Ó. Eu não vou usar isso tudo por quê? Porque meu cabelo, gente, ele é pouco. Meu cabelo é pouco. Não precisa de tudo isso. Entendeu? Vou pôr mais um pouquinho aqui. Pô, gente. E por quê? Vocês têm que pôr, tá vendo? Que cai. Pega esses quiabos duros aí, gente. Porque é a bolinha, não põe, não. Mas eu não põe mesmo, gente, aqui, ó. Tá vendo? Faz isso aqui. Vocês vão colocar, gente, mais açúcar. Só açúcar, gente. É só o açúcar. Aqui, ó. Só açúcar, tá? Vocês vão colocar mais açúcar. E deixar com açúcar fazer o mel. Então vai ficar, gente, o mel de quiabo. Entendeu? Eu vou fazer a minha, uma progressiva aqui, gente. Vocês vão ver. Aqui tá a barba. A barba. Que eu colei agora. Vocês viram ali. Tá bom? Ó. Ó, gente. Essa é a barba, tá bom, gente? Que eu acabei de puar. Tá? Vou secar a minha mão. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar. Como já tem o mel de quiabo, gente, né? O melzinho do quiabo, não precisa de mel, tá bom? Não precisa do mel. E masterol. Tá quase aquilo que já tá, gente. Só pra usar. E masterol é ótimo, gente. Vou pôr aqui. Vou espremendo, gente, aqui. Por quê? Aqui, gente, o óleo de res. Eu não põe medido. Eu já falei. Cada um mede aí, gente. Aqui, ó. Vou guardar. Eu não coloco na geladeira. Mas aí, se vocês quiserem colocar na geladeira, vocês podem colocar. Se achar que vai estragar, pode colocar na geladeira, tá bom? Eu não coloco. Esse ferro, em qualquer vidro aí, limpinho, gente, tá? Ferve ele, esteriza ele. Vocês vão ver. Por que vocês veem ele? Aqui, ó. Esse é o de quiabo, tá? Eu pus quiabo porque tava duro, gente. Tá? Coloquei o quiabo porque o quiabo tava duro. Eu coloco a ponta do quiabo. É a ponta mesmo do quiabo que eu coloco. Aí, gente. Eu vou colocar, gente, um pouquinho desse óleo. Eu pedi abacate com o licrinho que eu fiz. Tá bom? Um inscrito que falou que eu não mostrei o óleo aí, gente. É porque tava de molho aí nesse óleo. Olha aqui. Ele fica 15 dias de molho. Tá bom? Vou usar ele. Vou pegar a colherzinha aqui. Vocês podem começar a usar, gente, ó. Caroço de abacate e o alecrim. Tá? Aqui o óleo como é que fica. Deixa eu mostrar. Vou pôr uma colherzinha. Olha como é que fica forte, gente. Olha isso aqui. Como que fica forte. Já vou começar a usar ele, tá, gente? Não pode ser óleo de cozinha, viu, gente? É azeite ou óleo de coquete estiver aí. Tá? Tá pronto o óleo. Olha o caroço aí. Ui! Tá pronto. Bom? Tá pronto. O que abre não mistura. Aí. Já misturou, gente, ó. Gente, não é mais nada. Essa é uma progressiva que eu vou fazer? A gente faz isso. Seus cabelos vão dar brilho. Vai crescer. Porque o quiabo cresce muito o cabelo. Gosto muito. Obrigada, gente, pelos inscritos, gente. E tá graças a Deus que tá crescendo, gente. Graças a Deus. Pode deixar, gente, você sentir aquele gelado no coro. Sabe por quê? Porque cresce o cabelo. O quiabo tem o poder de crescer o cabelo, dar brilho. Hidratar seu cabelo. Entendeu, gente? Não tem problema. Tá? Eu faço assim, dá certo, gente. Eu não divido cabelo. Nunca dividi. Eu acho que eu dividi uma vez aí. Não deu certo. Eu não sei dividir cabelo, não sei fazer escova, nada disso, gente. Não sei. Sei mesmo. A gente faz isso, gente, ó. Eu volto aqui, gente, com ele. Escreve o canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo, gente. Jesus abençoe vocês. Gente, aqui assim, tem que passar muito. Eu. Tem cabelo seco aqui, gente. Entendeu? Então, eu passo bem mesmo. Pode ir na raiz que eu já falei. Quiabo cresce o cabelo. Dá brilho, hidrata, tá? Eu vou deixar, gente, 30 minutos. 30 minutos. Por quê? Vai puxar bem que é natural, gente. Entendeu? Faz isso. Põe o quiabo de molho aí, gente. Vocês vão ver como é que é o quiabo. O que é que o quiabo faz, gente. Põe ele de molho. Deixa aí. Tem que você quiser. Dois dias, três dias. Quatro dias, uma semana. Do jeito que vocês quiserem. Entendeu? Isso aí é impressionante. Tem gente, tem. Vocês que sabem. Porque o quiabo é bom demais. De um dia por outro, gente, ele já baba. Entendeu? Mas é porra do açúcar, vai ganhar o mel, né? Então, se vocês querem deixar uma semana aí, tá bom, gente? Fica com Deus. Inscreve-se no canal. Deixe seu like. Olha que ouro que eu tenho em casa, gente. Olha que joia. Olha. E vê. Se você quiser comprar o mel, jogar, põe açúcar. Isso aqui vocês vão pôr só o açúcar, gente, agora. Põe só o açúcar. Entendeu? E sacode. Agora vocês põe o açúcar, sacode, 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 sacode. Se vocês quiserem pingar um pouquinho, dá pingar um pouquinho, dá, às vezes pinga. Eu não pinguei água, não. O açúcar já derrete ali. Tá bom, gente? Fica com Deus aí e eu volto. Beijo. Tchau.